É o seguinte, é o seguinte, se você for atirar, agora que você for atirar a força na cabeça dele, só pra assustar, se você acertar o cocô dele é muito simples, você acerta o cocô dele, não acerta o céu, não é assim? Peguiu agora? Comunicação é tudo! Ótimo, que bom que tá dando cheio! Ô, patrão, esse negócio de comunicação funciona e as pessoas não escutam! Puxa! 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 É o seguinte, agora você não reclama, eu te dei um brilhão de chance, você não fez nada, agora você não reclama. Ô, vamos aí para o que se nós achamos. Vamos, vamos, fio. Vamos, vamos, vamos. Agora aí, você acha que eu te dei. Porque agora é que eu não consigo mais conquistar, você vai fazer. Mas, às vezes, o padrão tem razão, eu sou muito lerdo, e eu não tenho coragem de falar pra ele, eu sou igual o Ramon, mas eu sou do lado. E agora, agora eu faço toda a missão do padrão. Ai, eu sou do padrão. Vai, 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 vai. 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 Estava eu, no céu, no céu, quando eu ouvi o seu chorar. Então, eu resolvi descer. Vamos fazer um... Esse dano mais... Vai, vai, vai. Eu sei que você é bem famoso. Não é mesmo? Meu bem, mas eu não sou o Pino maluco. Pino maluco. Isso, estou feito maluco e estou aqui para entender qualquer desejo, sentimento, tal, seu. Qual seu professor? Eu não tenho algum problema, tem que contar agora. Deixa eu fazer uma pergunta? Por que confido maluco? Por que confido maluco? Não! Não vou falar de barriga. Não vou falar de barriga. Então não fala, não quero saber. Tá bom, eu falo. Acontece que ultimamente três cantos não tem dado muito certo. Esses dias não tem um pediço sobre a galinha, porque o galo tivesse conquistado. Mas não acontece que a mão se fechando pelo papagaio. O papagaio ficou desfilando por aí. O louro tem namorado. O louro quer casar. O galo, que não gostou de nada da brincadeira, foi lá e deu uma brincada na cabeça do papagaio. O homem foi tão fácil e morreu. Eu também. Depois foi um casal de minhocos. Mas é claro, nunca que uma minhoquinha ia dar conta de uma cofrona. não, não, não. É booghi. É booghi. É booghi. Cabalheiro. Cabalheira? Onde você vai? Ah! Ah, e eu vou? Ah, e eu vou? Ah, seu booghi, não sei do que isso. Por favor, eu não estou interessado por essas coisas não, viu? Calma, cavaleiro. Acontece que os meus encantos nunca deram errado com os humanos. E é? É, os problemas são apenas com os animais. Então quer dizer que... eu posso pedir? Claro. Bom, então é assim. Eu quero conquistar a doce babuça, a neta do meu patrão, o coronel Brownian. Ah, mas isso é muito fácil. Basta você encostar o seu dedinho nessa pedrinha aqui. Eu vou fazer todo o resto. Parece fácil. É. Maioria, você tem certeza que não dá errado com o mano não, né? Claro. Se bem que... Se bem que o quê? Se bem que eu nunca tentei com antes. O que é isso? O que? O que? Ô, seu pupino! Ô, seu pupino maluco! Ô gente, eu deixei de me rolar. Aqui gente, aliás? Tchau!